Ainda neste sábado, por volta das 22h30min, uma pessoa acabou sendo atropelada por uma moto em Pato Branco. Foi entre as ruas Pedro Ramires de Melo e Tamoio, no centro da cidade. Uma equipe do SAMU socorreu a vítima, que ficou ferida no acidente e foi encaminhada para unidade de pronto atendimento. O motociclista não se feriu.